Currículo é o assunto do nosso 60 segundos de hoje. Professor Carlinhos, currículo é um trajeto. O currículo, professor Carlinhos, é onde vem a descrição não só dos conteúdos escolares que devem ser trabalhados, mas sim um conjunto de experiências, de saberes e também de conhecimentos que o aluno deve vivenciar ao longo do seu período acadêmico. O currículo está descrito na legislação, na teoria e é preciso entender as suas manifestações, como eles vão se materializar, como é possível solidificar estes conceitos que vamos tratar agora. É, e no conceito de currículo você fica esperto. Você não pode reduzir o conceito de currículo à lista, relação ou grade de conteúdos, mas sim quando a gente vem falar desse conjunto de experiências. Professor Carlinhos falou das manifestações. É claro que a gente está falando do currículo formal, aquele que é estabelecido pelo sistema de ensino e que deve ser utilizado dentro das escolas, não na sua literalidade ou na sua integralidade, tendo em vista que as escolas devem flexibilizar e contextualizar os currículos para as suas práticas educativas. Essa flexibilidade nasce no currículo real, no currículo em ação, na sala de aula e no currículo oculto nas suas manifestações.